O ônibus suporta uma carga de até 140 kg, seria para a linha de indústria. Nós temos também carro de supermercado para a linha de deficiente. Outra novidade para a gente aqui, vamos chegando para cá. Essa aqui. Essa aqui é a scooter, uma versão de uma moto de duas rodas, que você atende o público desde criança até adulto, certo? Ela tem várias opções de modelos, da 500 watts, 500 WG, 800 watts e 1000, que a 500 watts que entra em WG já é mais para criança e até adolescente. 800 watts e 1000 seria mais para adulto. A velocidade dela varia de 28 km até 55 km. A autonomia dela é de 28 km até 28 e 25 km. O custo disso para recarregar na tomada, na tarifa do estado do Pará, é de 11 centavos. Para você andar 25 ou 40 km. Agora Melo, eu sei que são tantas novidades, mas tem alguma coisa aqui para você apresentar agora, o pessoal que está em casa, nos assistindo. E nós temos também, mais aqui à frente um pouquinho, eu fiquei encantado aqui com esse modelo aqui. Você vai aproveitar a oportunidade também já, para mostrar também o carregador. É, o sistema, todos os equipamentos que nós temos no sistema de elétrico, tá? Ele é recarregável na tomada, certo? Você conecta aqui e bota na tomada de 110 ou 220 volts, tá? Quando esse LED aqui, no caso, está carregando, está vermelho, quando ele estiver verde, você está com a carga completa. Aí você desconecta da tomada e desconecta daqui, certo? Eleva um tempo de carga de 2 a 5 horas, para um custo de 11 centavos. E o custo da energia também? Já é o custo final do... Ela gasta 0,28 quilowatt, para uma carga para você ter uma autonomia de 25 a 48 quilômetros. Bem, gente, agora o pessoal quer saber a forma de pagamento, hein, Melo? É, a empresa, como é lançamento no Pará, ela está sendo inaugurada em agosto, na Domingo Marreiro, mas a gente está fazendo entrega em Belém já, e no início está parcelando em 6 vezes, mas vai parcelar em 10, tá? E a forma de pagamento é à vista e no cartão. Também vai ter boleto, financiamento, porque a gente tem também um produto que é para deficiente físico, que é uma prancha de solution, que você bota a cadeira de roda da pessoa e ela mesmo pilota e se desloca. Tá? Então a gente também tem o caráter social de atender esse objetivo. Melo, e o preço à vista? Queria que você explicasse mais uma vez o preço à vista. O preço à vista no stand no Pará, aqui em Salina, que é lançamento, está saindo por 2.200 de 15 watts, variando até 2.845, que é a potência máxima, que é 1.000 watts, que é a disputa. Essa é para você que está procurando um caminho para melhor se qualificar para conseguir um espaço no mercado de trabalho. O Centro Integrado Empresa Escola esteve conversando conosco através do seu supervisor, Juliano Pinto, nos contando como funciona a instituição. Agora você fique ligado, porque vai conhecer um pouco mais do CEE, o Centro Integrado Empresa Escola. As dificuldades na entrada do mercado de trabalho do jovem ganham uma força a mais, a partir de agora. Na verdade, uma solução para esse problema é enfrentado pelos jovens em todo o Brasil, porque não dizer aqui no Pará, não seria diferente. Nós estamos aqui com o Juliano. Juliano está nascendo uma parceria que vai favorecer bastante os jovens que pretendem adentrar no mercado de trabalho. Nasce a parceria entre a Examas e o CEE. Como é que funciona esse processo? Os jovens que procuram vocês são recebidos de que forma? Explica para a gente um pouco melhor como funciona. Então, o CEE é uma instituição do terceiro setor, onde desenvolvemos atividades há mais de 43 anos em todo o território nacional, em programas de estágio e programas de aprendizagem. Essa parceria com a Examas é uma parceria que não é nova. Ela já vem de um certo tempo e intensificamos agora, em busca de oportunidades de estágio para todos os estudantes cadastrados no CEE. Hoje temos mais de 25 mil alunos cadastrados. E, lógico, é evidente, a Examas sempre se preocupando com a qualificação dos seus alunos do mercado de trabalho. Como é que funciona? O jovem chega aqui e é atendido de que forma? Então, hoje o aluno chega, faz o cadastramento dele e aguarda uma oportunidade de estágio. O CEE vai em busca dessas oportunidades de estágio no mercado de trabalho, através das empresas, aquelas que concedem as oportunidades de estágio. Então, hoje nós temos mais de 600 empresas parceiras no programa de estágio, em todas as áreas do saber. E, após esse cadastramento e essa parceria com as empresas, que surgem as oportunidades de estágio, o estudante vai para a pré-seleção. Essa pré-seleção nós encaminhamos de 3 a 5 estudantes dentro do perfil que a empresa passa e dentro da sua área de atuação. Ele vai para essa pré-seleção, fica na empresa, é selecionado um aluno, ele fica e nós providenciamos toda a documentação legal desse estudante. O termo de compromisso de estágio, que é assinado em 4 vias, entre o estudante, o CEE, a empresa e a unidade concedente de estágio. Ele é segurado 24 horas contra morte por acidente ou invalidez permanente. Além disso, tem um fundo de assistência do estudante, que cobre até 600 reais o estudante, em pequenas despesas médicas e farmácia com pequenos acidentes. Então ele está totalmente segurado, é uma segurança muito grande para o estudante, é uma segurança para a empresa que está concedendo essa oportunidade de estágio e é excelente para a instituição de ensino, que está dando oportunidade para que os seus alunos possam estar vivenciando o mundo real do trabalho. Juliano, vamos conhecer um pouco melhor o CEE. Aqui o aluno chega e é recebido. Então, aqui é a recepção, onde os alunos têm o primeiro contato, onde eles vêm em busca da informação, de como é feito esse cadastramento e informações adicionais. Após a recepção, tem a nossa área operacional, que é onde ele já está pré-selecionado, a ser encaminhado para as empresas. No retorno dele, depois da pré-seleção, ele vem aqui ao CEE para que a gente possa estar providenciando toda a documentação legal dele. Que é o termo de compromisso, seguro, fundo de assistência de estudantes e informações adicionais em relação ao seu estágio. Na história do CEE, quantas pessoas, quantos jovens, vocês já conseguiram colocar no mercado de trabalho? Olha, o CEE tem 43 anos de atuação em todo o território nacional. Já foram encaminhados mais de 7 milhões de jovens para o mercado de trabalho nesses 43 anos de atuação. Aqui no Pará, a gente já funciona há 25 anos em busca de oportunidade de estágio. O que eu posso dizer é que aqui falta um pouco mais de esclarecimento para as empresas estarem concedendo oportunidade. O número é muito pequeno em relação ao universo de estudantes que estão aqui no nosso banco de dados aguardando a primeira oportunidade. Então vamos deixar um recado para empresários, para estudantes que queiram conhecer um pouco melhor o CEE. Como devem proceder? Os estudantes podem vir aqui na nossa sede, aqui na Almirante Barroso, número 2320, aqui esquina com o Pirajá, ou entrar no portal do CEE, www.cie.org.br, para fazer o seu cadastramento e visualizar as oportunidades de estágio. A empresa entra em contato com o CEE através do telefone 3202-1456 ou 1458, ou no próprio site do CEE também, o www.cie.org.br, solicitando uma visita. Para nós realizarmos essa visita, a empresa não tem custo nenhum, é informação mesmo. E ela não tem obrigatoriedade de estar fechando parceria com o CEE. Mas é importante que ela tenha conhecimento, porque não adianta as empresas estarem reclamando que não existe mão de obra qualificada no mercado se ela não conceder a primeira oportunidade. E o estágio é o passaporte para o estudante para o mercado de trabalho. É através dessa primeira experiência que ele vai ter com o mundo real do trabalho, que ele vai poder estar brigando por uma oportunidade de emprego via CLT. Então, é importante para a empresa, porque ela tem uma redução do custo de estrutura, ela tem uma redução do custo de pré-seleção, as empresas que concedem oportunidade de estágio, elas são isentas dos encargos sociais, trabalhistas e vínculo empregatício. E acima de tudo, o programa de estágio é um programa social. Então, é o lado social da empresa Florano. Juliano, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, muito sucesso nesse caminho. Eu que agradeço a TV Examás, agradeço a instituição Examás, que sempre nos apoia em todos os momentos, e nós estamos à disposição dos seus alunos.